A Cunha, menino! Onde tem forró eu vi No pé do ouvido eu vou chegando com cautela No chiado da chinela O suor pingando meu umbigo Encostando no umbigo dela Onde tem forró eu fico No pé do ouvido eu vou chegando com cautela No chiado da chinela O suor pingando meu umbigo Encostando no umbigo dela Forró do fico Testa com testa eu vou ralar bico no umbigo Forró eu fico Testa com testa eu vou ralar bico no umbigo Eita, forró do fico Testa com testa, eu vou ralar bico no bico Forró do fico Testa com testa, eu vou ralar bico no bico É muito mito esse forró dançando, eu fico Pra namorar, pra chamegar com a donzela O fogo sobe, a paixão se desmantela Um romance, lança elote roçando na coxa dela É muito mito esse forró dançando, eu fico Pra namorar, pra chamegar com a donzela O fogo sobe, a paixão se desmantela Um romance, lança elote grudado na língua dela Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.